Sempre teve como objetivo destruir por dentro os Estados Unidos da América, destruir a sua identidade, a liberdade e principalmente a fé e a crença em Deus e em Jesus Cristo que predomina nos Estados Unidos. Não se pode deixar esses assuntos de lado como se fosse uma outra coisa. Religião é uma coisa, política é outra. Não, absolutamente. Porque o alvo principal, consciente ou inconscientemente, é Deus. As simple as that. Deus. A destruição, a tentativa de destruir a crença da humanidade em Deus. Esta é a coisa principal de toda essa luta. Mas vamos ver aqui o que nos dizia, por exemplo, para ter uma ideia, um dos principais atores do Deep State, David Rockefeller, dizia claramente o seguinte. Alguns na sua autobiografia. Alguns até acreditam que nós fazemos parte de uma cabala secreta que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas e de conspirar com outras pessoas e de conspirar com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma política, uma estrutura política e econômica global mais integrada. Um mundo, se você quiser, dizia. O máximo, se essa é a acusação, eu me declaro culpado e tenho orgulho disso. Quando se fala, portanto, em que essas organizações e essas grandes fundações que estão no meu segundo livro, recentemente saiu a terceira edição do primeiro, mas o primeiro tem uma importância, o segundo tem uma outra importância e que se somam. Quando se diz que essas organizações estão aí para destruir os Estados Unidos, o que é que acontece? Ah, é teoria da conspiração. Nada está acontecendo. É apenas teoria da conspiração. As pessoas inventam essas coisas. Por aqui está dito por Nelson Rockefeller, na sua autobiografia. Ele nada mais fez do que ser absolutamente sincero. Ele diz claramente. Nós, sim, 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 nós estamos trabalhando para destruir os Estados Unidos. E construíram um governo global. Sim. Se é disso que me acuso, sou culpado e me orgulho de ser. Poderia dar dezenas de outros exemplos desse mesmo teor de outros participantes dessa cabala secreta, ou, melhor dizendo, ou, melhor dizendo, discreta. Tem alguns assuntos que são secretos, outros são apenas discretos. Poderia citar dezenas de declarações desse mesmo tipo, desse mesmo teor, em que eles abrem o jogo. Me dizem, é isso mesmo que nós queremos fazer. Acabar com essa república constitucional. Destruir a constituição americana. Destruir a fé do povo americano em Deus. Porque, se acabar com esta, acaba com o resto. A constituição, como foi dito, eu não me lembro agora qual dos Founding Fathers disse exatamente essa frase. Eu repito tanto que até esqueci de quem é o autor. Esta constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. Não serve de nenhuma maneira para nenhum outro que não tenha essas mesmas características, digo eu. Não sei se foi John Adams, não me lembro agora. Então, basta destruir as bases, a raiz, que a árvore cai. Já usei esse também em outros vídeos. Mas vamos falar então mais do Deep State e por quê.